E aí DJWT, deixa eles tentarem Quer o WT, que é DJ de criminoso Quer o WT, que é DJ de criminoso Tá de frente o proibidão do Rio, tem que respirar Vai entrar na balana, vai entrar na balana, vai entrar na balana Primeira dança Vai entrar na balana, vai entrar na balana, vai entrar na balana Primeira dança A tropa do Flamengo, que me mete bala É muito crime, é muito crime A tropa do Flamengo mete bala É muito crime, é muito crime A tropa do Flamengo mete bala Lá 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 lá, lê 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 Os criatas cheio de ódio, a bala vai comer Lá 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 lá, lê 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 Essa é a tropa do Coroa, respeita nós aí Agora vai comer, porra Se vier mandado, os cria tá preparado, porra Aí, só um recadinho pra eles E aí do batalhão, brota pra trocar tiro, porra A tropa tá mesmo, respeita nessa porra A tropa do Coroa é o bicho Respeita nessa porra, a tropa do Coroa é o bicho Tropa do Coroa, tropa do Coroa Só menor louco, só menor bom de dedo, porra Mas essa é tropa do Coroa, só menor louco que tá na boca Não passa nada na visão do rádio, tá tudo monitorado Mas essa é tropa do Coroa, só menor louco que tá na boca Não passa nada na visão do rádio, tá tudo monitorado De dia ou de noite, os cria tá na pista, dependendo da favela até o final Pega a visão Caiu o balão de novo, e o crime tá rolando um soco Mais uma vez tamo aí, meu cão pendei de novo Pois essa vida é louca, nós somos mais louca ainda Me desculpe, minha mãe Nunca nasceu a dor, isso aqui nunca foi necessidade Sempre foi minha vontade, desde menor era assim Porra louca, hoje com meia dor na mão, com a groque na cintura Cheio de ódio no olhar, pedindo que eu me toque Que a liberdade dos cria que tá privado, levanta a mão e grita a fé em Deus Quem tem saudade dos amigos que foram, quem tem saudade dos amigos que se foram Levanta a mão e grita a fé em Deus, porra E pega a visão no refrão Quando passa um mês, parece que é um ano Que tu tá longe de casa da família e dos seus irmãos Quando sair, vem direto pro morrão Revertua a família e os irmãos da faca Liberdade, ô Lili Ô seu juiz, solta nossos pirarim Ô seu juiz, solta nossos pirarim Ô seu juiz, solta nossos pirarim E aí do batalhão? Trota pra trocar tiro, porra A tropa tá aí, só esperando, só menor de policial Faça a respeitar, os cria que tá na boca Aqui no complexo, é a tropa do coroa Se vier mandar, você vai ficar fodido Os menor é sinistro, gosta de tocar tiro Final de semana, vai rolar aquele baile Dia de lazer, aqui na comunidade Faça a respeitar, os cria que tá na boca Aqui no complexo, é a tropa do coroa Se vier mandar, você vai ficar fodido Os menor é sinistro, gosta de tocar tiro Final de semana, vai rolar aquele baile Dia de lazer, dia de lazer, aqui na comunidade Final de semana, vai rolar aquele baile Dia de lazer, aqui na comunidade Avisa lá, tudo cercado no vermelho E se tentar, tu vai se complicar Com certeza o brator que dá É muita bala no vermelho É muita bala no vermelho Um recadinho pra quem quer pular Vai ser rajado no vermelho Por isso eu vou mandar, por isso eu vou mandar Por isso eu vou mandar, por isso eu vou mandar sim Comando vermelho É vermelho É vermelhão, desde pequeninim Só menor bolado nas favelas do baixo Por isso eu vou mandar, por isso eu vou mandar sim Comando vermelho É vermelho É vermelhão, desde pequeninim Só menor bolado nas favelas do baixo É vermelho